Amém! Grande Deus! Amém! 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 sair do meu bloco, para ir saudar os anciãos lá na frente, eu sairia e ir embora porque eu não gosto de estar paparicando ninguém, então eu peço as vossas orações, ore a Deus por mim, eu orarei por todos os outros, agradeço a Deus por tudo, por essa força Deus seja louvado amém quando eu fui treinado eu já não tenho mais a mesma comunhão, para ficar secado nesse banco então eu vou me retirar Deus seja louvado amém